Fala aí galera, mais vídeo aqui do canal Alô, pessoal, vocês vão fazer um vídeo aqui de papas burgueria Vamos lá pessoal, play, select E vamos dar um start Só como vocês podem ver, eu tô no dia 8 Esse jogo é recente, estalei recentemente Caraca, ela pediu um X tudo, hein Vamos lá pessoal Pessoal, eu acho que o próximo vídeo eu vou fazer com uma facecam, beleza? E aí Vamos lá galerinha E aí E aí E aí Pessoal Talvez o próximo vídeo que eu faça é Talvez seja de Traffic Header Que eu vi lá que vocês gostaram Bom, na verdade eu gosto do Traffic Header Mas se vocês não gostam, coloquem no comentário Nos comentários Aí eu paro de postar vídeo Porque assim, se vocês gostarem Eu só preciso que vocês deixem um like e se inscrevam Se vocês já estiverem inscritos, só deixem o like Se vocês não estiverem inscritos, deixem um like e se inscrevam Mas Se você não gosta Coloca no comentário Não gosto e deixe o seu like Se fizer isso, eu sei Pessoal, eu tentei gravar um vídeo agora há pouco de... Um jogo de moto lá brasileira Elite Motos Pessoal, eu não consigo gravar Tipo, grava Grava um minuto Aí depois para do nada Eu espero que não aconteça isso nessa gravação, né? E tipo, não salva o arquivo Por quê? Não salva Tutururur Tutururur Pessoal, vocês gostam de hambúrguer? Sim ou não? Eu gosto Só que tipo, eu não provei todos os sabores Eu só provei Cheeseburger E cheese salada Só esses daí que eu provei Os outros eu tenho vontade ainda de provar Eu ainda vou provar Ixi, o crítico Enfim, como vai a vida? Muita treta? Muitos restaurantes para ver? Se eu não Fala com seus amiguinhos Não sei É só sete clientes Só que desses sete Dois já foram embora Então só tem cinco Ô, Meide Não gostou do meu atendimento? Tô nem aí Eu tenho clientes que gostam Loft Colocar o queijinho, né? Aquele queijinho de lei Aquele bacon, ó Chave Do bagulho Aquele molho barbaquê E o topo Já era Só entregar Dois Tem presença de cinco hambúrguer Nossa, aqui tem mais de cinco hambúrguer Pão Carne Maionese Face Cebola Cebola Maionese E O famoso Topo Wow Olha Tururu Colocar esse queijinho aqui, ó Um bacon Um alface Pra não ficar muito gorduroso Tomatinho também Aquela mostardinha E E o topo Só só falta mais duas pessoas Star Costumer Isso aí Nossa, pessoal Acabou de passar uma hornet De perto da minha casa Pickles Cebola Carne Carne Bacon Pickles E o topo Agora só falta o crítico Pão Mostarda Duas carnes Caraca, ainda sobrou uma Um pepino Um bacon E Um pão Vai dar a avaliação dele Avaliou Pronto São 93% A qualidade do serviço Rank 7 Mano, eu não vou comprar Essa daqui no shopping, não Eu acho que eu vou Eu vou juntar Mais 350 Pra comprar esse daqui Giro Bostro É Mas bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixe seu like Caso não seja inscrito Inscreva-se Ative as notificações Tchau Falows Até a próxima Fui Fui E aí